Música Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus, um 10 horas, eu sou Gabriela Moreno. O boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. Ontem à noite, um motoqueiro morreu em um acidente de trânsito no Japiins, zona sul da capital. A vítima estava sem capacete quando atingiu em alta velocidade a lateral de um carro. A motocicleta usada pela vítima ficou jogada no chão. Espalhados também no asfalto, ficaram os destroços do veículo, destruído com o impacto da batida. A moto era pilotada por Mário Lúcio Pardo de Lima, de 33 anos. Ele não usava capacete na hora do acidente. De acordo com testemunhas, o motociclista passava aqui no sentido centro da Avenida Penetração 1. Do lado contrário da pista, passava um carro de passeio. Ele iria dobrar aqui na rua B14, quando o motociclista tentou frear bruscamente, mas não deu tempo. Ele bateu na lateral do veículo e morreu aqui no local. A gente só sabe que ele estava saindo de casa para ir tomar um açaí quando aconteceu o acidente. Os familiares já chegaram aqui, já tomaram conhecimento, o pai já veio, os tios já vieram, os irmãos. E está todo mundo aqui entristecido devido a essa situação. O homem quebrou o pescoço no choque. Moradores reclamaram da demora do SAMU. Segundo eles, a equipe custou quase uma hora para chegar ao local. Eles também disseram que acidentes são comuns no cruzamento. O carro envolvido no acidente era este jipe, que ficou com uma das portas amassada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O número de venezuelanos acampados em frente à rodoviária de Manaus é cada vez maior. O Ministério Público Federal questiona a Prefeitura sobre as vagas disponibilizadas nos abrigos municipais. A Prefeitura diz que há vagas, mas alguns imigrantes se recusam a ir para os abrigos. A área em frente à rodoviária de Manaus está ficando pequena para tantas famílias venezuelanas que continuam chegando à cidade. No primeiro canteiro não há mais vagas para novas barracas. E o outro lado da via já foi ocupado por novas famílias. A situação parece ter saído do controle. O Ministério Público Federal fez um estudo e aponta que há vagas nos abrigos da Prefeitura. E questiona o motivo de algumas famílias não serem remanejadas para lá. O que a gente quer é que tenha um parâmetro de atuação. Que não haja simplesmente um abrigo, não seja um amontoado de pessoas lá. Mas que tenha de fato uma política pública que gere, que estimule, que faça com que essas pessoas possam caminhar com suas próprias pernas, que é o que elas mais querem. A Secretaria Municipal de Assistência Social já entrou em contato com o Ministério Público Federal para tentar esclarecer a situação. A secretária disse que há vagas e que as famílias estão sendo cadastradas e serão acolhidas. Estamos em tratativas com o governo do estado e em parceria. Essa é uma ação compartilhada para a retirada das pessoas que estão hoje ali na rodoviária. Já passam de 300 pessoas para que nós possamos levá-las aos nossos abrigos. Mas abrigos que a Prefeitura está no seu comando, que o governo estará conosco. Então não é uma ação individual. É uma ação compartilhada com a participação direta do Ministério Público Federal. A diretora do Departamento Especial de Assistência Social explica que a Prefeitura hoje possui três abrigos. Segundo ela, o problema é que alguns venezuelanos não querem ser levados aos abrigos. Hoje alguns abrigos estão com uma capacidade menor, porque esses abrigos estão sendo reestruturados para receber a população que hoje encontra-se no entorno da rodoviária. Então nós precisamos fazer a reposição de colchões, trocas de ventiladores, algumas aquisições para organizar esse espaço. Esta família, composta de sete pessoas, sendo cinco crianças, foi cadastrada pela Prefeitura. Estamos esperando para que entregue um abrigo. Quando entregue um abrigo, nós vamos para lá. Um departamento de imigração deve ser criado ainda este ano, para atender novos refugiados em Manaus. A Universidade do Estado do Amazonas promoveu ontem no auditório da Federação das Indústrias do Estado a primeira edição do Alavanca Manaus. O encontro discutiu estratégias para manter a zona franca e reuniu vários representantes de empresas do Polo Industrial de Manaus. Um encontro que reuniu mais de 200 empresários do Polo Industrial de Manaus. A primeira edição do Alavanca Manaus foi promovido pela parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a FIEAM. Este evento é de grande representatividade para todas as empresas do Polo Industrial de Manaus, uma vez que a UEA já é parceira há muitos anos da Federação das Indústrias, trazendo para as empresas pesquisas e estudos que possam contribuir para a inovação e sustentabilidade das empresas. O evento serviu como troca de experiências e também para apresentar as alternativas para manter as multinacionais instaladas no Polo Industrial. Então usar mais fitoterápicos e outras coisas, além de continuar com as indústrias aqui no Polo e elas sendo desenvolvidas com alta tecnologia e coisa do gênero. Temos que agregar cada vez mais valor aos nossos produtos e serviços. Projetos inovadores também estão entre os planos futuros de pesquisadores, mas por enquanto são guardados a sete chaves pelos idealizadores. Já existem alguns projetos sendo desenvolvidos na Universidade do Estado do Amazonas, em conjunto com o setor produtivo, por meio do programa de pesquisa e desenvolvimento do CAPDA, que é um programa da SUFRAMA, que é o Centro de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, e é um momento importante em que nós estaremos também apresentando à comunidade parte desses trabalhos. Agora é esperar que os visionários de hoje possam manter um futuro tão próspero quanto o passado da Zona Franca. A seguir, Iranduba intensifica treinos para a estreia contra o Flamengo pelo Brasileirão Feminino de Futebol. A gente volta já!